Olá, voltamos a falar sobre o velório de Oscar Niemeyer, que será realizado logo mais à tarde no Palácio do Planalto. Da Base Aérea de Brasília tem informações Ricardo Carandina sobre a chegada do corpo de Oscar Niemeyer. Ricardo. Olá, Daniel. O corpo do arquiteto Oscar Niemeyer acaba de chegar aqui à Base Aérea de Brasília. O arquiteto morreu ontem à noite no Rio de Janeiro em consequência de uma infecção respiratória. Oscar Niemeyer foi enterrado, ou melhor, Oscar Niemeyer foi internado há cerca de um mês no Rio de Janeiro por causa de problemas renais e de uma desidratação. Hoje de manhã foi realizada uma missa de corpo presente com a presença apenas de parentes e amigos na capela do hospital onde Oscar Niemeyer estava internado no Rio de Janeiro. O corpo que acaba de chegar aqui à Base Aérea de Brasília vai ser transportado daqui para o Palácio do Planalto e vai passar pela esplanada dos ministérios onde estão vários dos principais monumentos projetados pelo arquiteto aqui na capital federal, como a Catedral de Brasília, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O arquiteto Oscar Niemeyer vai ser velado, o corpo do arquiteto Oscar Niemeyer vai ser velado no Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Sálvia. Paulo. Ricardo, o corpo do arquiteto Oscar Niemeyer vai ser recebido aqui no Palácio do Planalto, uma de suas grandes criações em Brasília, com honras de chefe de Estado. Isso significa que vai ser conduzido pela rampa principal do Palácio até o primeiro andar, onde será velado das 3 às 4 horas da tarde por autoridades, entre elas a presidenta Dilma Rousseff e jornalistas. Das 4 horas às 8 horas da noite, o velório será aberto ao público. O corpo do arquiteto Oscar Niemeyer ainda segue hoje à noite, por volta das 9 horas, para o Rio de Janeiro, onde amanhã também será velado no Palácio da Cidade até o fim da tarde. O enterro de Oscar Niemeyer está marcado para esta sexta-feira, às 5h30 da tarde, no cemitério São João Batista, em Botafogo, na capital carioca. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil perdeu hoje um gênio, um grande sonhador e realizador, que com sua obra conseguiu interiorizar o desenvolvimento do país ao criar Brasília e também inventar uma nova arquitetura, reconhecida no Brasil e no mundo. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, hoje é um dia para chorar a morte de Oscar Niemeyer, mas também para saudar sua vida. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E nós vamos voltar à base aérea de Brasília, onde já chegou, acabou de chegar o avião com o corpo de Oscar Niemeyer. Será desembarcado agora, lá na base aérea de Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer tinha 104 anos, ele morreu no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira, estava internado desde o dia 2 de novembro, ou seja, um pouco mais de um mês. Niemeyer esteve lúcido até amanhã desta quarta-feira, quando houve uma piora no quadro de infecção respiratória e ele precisou ser sedado e entubado. Reconhecido internacionalmente por suas obras, Niemeyer completaria 105 anos no dia 15 de dezembro. autor de mais de 600 projetos arquitetônicos, Niemeyer foi internado várias vezes nos dois últimos anos. A última foi no dia 2 de novembro, quando foi submetido a tratamento de hemodiálise e fisioterapia respiratória. Agora sim, você pode ver pelas imagens o caixão sendo carregado por militares, já a descida dele na base aérea de Brasília. Essa é uma solenidade oficial, Niemeyer, vários militares, tanto do exército quanto da aeronáutica participam da retirada do corpo de Niemeyer do avião presidencial. Logo mais, ele será levado até o Palácio do Planalto, onde será realizado o velório, primeira parte fechada, segunda parte será aberta ao público. O público também poderá ir ao Palácio do Planalto para se despedir de Oscar Niemeyer. Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1907. Foi o arquiteto brasileiro de nome mais influente na arquitetura moderna, pioneiro na exploração das possibilidades construtivas e plásticas do concreto armado e, por esse motivo, teve grande fama nacional e internacional desde a década de 40. Seus trabalhos mais conhecidos são os edifícios públicos que projetou para a cidade de Brasília, além de outras capitais, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E aí E aí E aí Já é possível ver ali uma parte do caixão onde está o corpo de Oscar Niemeyer. Logo mais ele já está sendo retirado do avião presidencial. O cortejo fúnebre vai seguir da base aérea pelo Eixão, rodoviário, a principal via que corta toda a Asa Sul e Asa Norte em Brasília. Sai do aeroporto, segue pelo Eixão, desce a esplanada dos ministérios e chega até o Palácio do Planalto onde ocorrerá o velório. Algumas obras de Oscar Niemeyer são bastante conhecidas do público, não só de Brasília como do mundo inteiro. Claro, ele foi o idealizador do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, da Catedral Metropolitana, Nossa Senhora Aparecida, que é a Catedral de Brasília, do edifício do Congresso Nacional. Há relatos, inclusive, de que o Congresso seria o prédio que Niemeyer mais gostava, além de outros prédios. Ali é possível ver a descida do caixão, onde está o corpo de Oscar Niemeyer, como você vê também, está coberto com a bandeira do Brasil. Lembrando que saindo da base aérea, o cortejo segue, o corpo segue num cortejo dentro do carro do Corpo de Bombeiros, cortejo aberto, qualquer pessoa pode acompanhar. Se quiser, segue da base aérea de Brasília, pelo Eixão, depois segue pela Esplanada, até o Palácio do Planalto. Ontem à noite mesmo, a presidenta Dilma Rousseff emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer. Ela usou uma frase dele, que é a seguinte, a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. E aí diz a nota que a presidenta emitiu ontem à noite. O grande brasileiro que perdemos hoje, Oscar Niemeyer, poucos sonharam tão intensamente e fizeram tantas coisas acontecer como ele. A sua história não cabe nas pranchetas. Niemeyer foi um revolucionário, um mentor de uma nova arquitetura, bonita, lógica e como ele mesmo definia, inventiva. A sua história, da sinuosidade da curva, Niemeyer desenhou casas, palácios e cidades. Das injustiças do mundo, ele sonhou uma sociedade igualitária. Agora você pode ver o caixão sendo retirado do avião pelos militares da aeronáutica nessa cerimônia oficial. E aí E aí E aí E aí E aí, letra, não, gente? Dá licença, dá licença aí, gente. O corpo de Oscar Niemeyer é levado pelos militares da aeronáutica nesta singela cerimônia de homenagem. Logo mais, ele segue no carro do corpo de bombeiros até o Palácio do Planalto. Lá também será recebido com honras militares como chefe de Estado. Abre um pouco. Não, eu não estou. É porque eu estou com ele na mão para pegar o outro. Vou deixar ele. Abre um pouco. 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 Um pouco mais. Obrigado. 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 O velório é aberto ao público lá no Rio de Janeiro, será na manhã de sexta-feira e o enterro à tarde no cemitério São João Batista. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, decretou luto de três dias no Estado. O caixão já foi colocado no caminhão do Corpo de Bombeiros e agora seguirá em cortejo fúnebre, saindo do aeroporto da base aérea para o eixo rodoviário. Obrigado. 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 Agora você vê aí nessas imagens alguns familiares que vieram e também autoridades aqui do Distrito Federal, o governador Agnello Queiroz, governador do DF, também esteve aí na base aérea aguardando para receber o corpo de Oscar Niemeyer e eles seguirão em direção ao Palácio do Planalto, atrás do caminhão do Corpo de Bombeiros, que também vai fazer essa homenagem a Oscar Niemeyer. Lembrando que a presidenta Dilma recebe o corpo às três da tarde e a partir das quatro o velório será aberto à população para que possa prestar suas últimas homenagens a Oscar Niemeyer. Ficará aberto das quatro da tarde até às oito da noite para visitação ao Palácio do Planalto. O arquiteto Oscar Niemeyer tinha 104 anos, morreu na cidade do Rio de Janeiro. Na noite de ontem, exatamente às 9 horas e 55 minutos. Ele estava internado desde o dia 2 de novembro. Segundo informações do boletim médico que foi emitido, Niemeyer esteve lúcido até amanhã desta quarta-feira, quando houve uma piora no quadro de infecção respiratória. Ele precisou ser sedado e entubado. Nos últimos dois meses, Niemeyer foi internado várias vezes e a última foi justamente essa no dia 2 de novembro, quando ele foi submetido a um tratamento de hemodiálise e fisioterapia respiratória. O caminhão do Corpo de Bobeiros já está deixando, saindo da base aérea de Brasília e ele vai seguir em direção ao eixo rodoviário, passa pela esplanada dos ministérios, provavelmente esse trajeto deve durar uns 30 minutos, passa do eixão, segue pela esplanada até chegar ao Palácio do Planalto, onde será recebido pela presidente Dilma Rousseff. E lá, o Corpo de Oscar Niemeyer vai ser recebido com honras, como honras de chefe de Estado. Uma solenidade oficial será realizada no Palácio do Planalto. Você acompanhou ao vivo a chegada do Corpo de Oscar Niemeyer, a base aérea de Brasília. O Corpo vai ser levado para o Palácio do Planalto, para o velório. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.